A feira hoje, com a parceira do Sebrae, proporcionou bastante conhecimento, conexão. Eu estou amando a organização, está muito bonita essa feira, estão de parabéns. Eu venho para aprender mais coisas, mais sobre o futuro que está vindo por aí. Porque em casa a gente não aprende nada e está maravilhosa. A Feira do Empreendedor 2023 acontece no SP Expo até quinta-feira. Por aqui você encontra oportunidades, conhece as novidades de diversos setores. E ainda faz muito network. Sim, é a primeira vez que eu estou participando, a convite do Sebrae, ABC. Uma graça e muita satisfação estar aqui. A feira possui estandes de diversos municípios. E segundo Roberto de Lucena, secretário de Turismo do Estado, o mercado emprega e movimenta a economia. O turismo representa hoje quase 10% do PIB do Estado de São Paulo. O turismo emprega diretamente mais de 800 mil pessoas, mais de 800 mil trabalhadores. E indiretamente, para cada um emprego gerado no turismo, dois são gerados. Então, para cada um direto, dois indiretos. São mais de 2 milhões e 300 mil empregos gerados pelo turismo no Estado de São Paulo. E falando sobre abrir negócios, empreender nos municípios como Suzano, que está desburocratizando e facilitando a abertura de empresas. Porque Suzano hoje está na liderança em geração de emprego e renda. Suzano tem o Sebrae aqui forte. Abrimos hoje, em média, cerca de 200 meios. Geramos emprego em torno hoje de 400 novos empregos. Já a instância turística de Ribeirão Pires participa e mostra o potencial da cidade. Ribeirão Pires é uma cidade, 60% da nossa economia é economia empreendedora. Nós temos 23% da nossa economia voltada às grandes empresas. E o maior objetivo entre todos, o específico, é atrair mais investidores para a nossa cidade, para a nossa população, cuja vocação é o turismo. Santo André foi premiada como a melhor cidade para empreender, no ano de 2022. A gente melhorou todos os processos de formalização de empresa e regularização de obras. Hoje o nosso processo é 100% eletrônico, protocolo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os documentos circulam digitalmente e o empreendedor recebe tanto seus certificados de obra, abice, alvaraz, tudo pela internet. E também no Alto Tietê, Arujá, que participa pela primeira vez do evento. Primeiro ano que a Arujá está participando com o revezamento de vários empreendedores nos quatro dias aqui na feira. O prefeito Carcunha transformando o ambiente de Mojim para um ambiente propício, favorável para empresas, especialmente de tecnologia, se instalarem no município. Além dessa, a gente tem vários outros benefícios e programas para receber qualquer outra empresa também. Já na cadeia da cultura e economia criativa, a secretária Marília Marton fala sobre o mercado diferenciado. Precisa lembrar que os fazedores de cultura, as pessoas que trabalham para a cultura, são empreendedores por natureza. A gente aqui encontra todos os artistas, os produtores, os fazedores, os artesãos e de fato ninguém quer ter vínculo empregatício. É uma outra lógica do mercado da cultura. O mercado da cultura é o mercado da própria carreira, é o mercado do liberal, porque é um profissional liberal, ele que constrói as suas condições, ele que discute os seus contratos. Então assim, a gente está aqui hoje participando, uma participação importante, a gente está com as fábricas de cultura e todos os nossos equipamentos culturais aqui. A gente convida todo mundo para vir ver. As fábricas de cultura 3D também expõem as novidades. A gente tem vários exemplos que foram desenvolvidos, objetos que foram desenvolvidos nas fábricas de cultura, que é um espaço que oferece curso totalmente gratuito na linguagem de drone, informática, make, robótica, diversas outras áreas de tecnologia e também da arte. Todo o conteúdo estará disponível no portal do SEBRAE. Para saber mais como você deve abrir a sua empresa ou participar dos programas ou até mesmo das faculdades SEBRAE, é só você acessar. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.